Começando mais um quadro maravilhoso, prazer em receber e hoje pelo ambiente, você aí de casa já sabe onde e a minha parceira, a nossa especialista Carol Varela, estamos né minha amiga? Com certeza, tudo bem minha querida? Tudo ótimo, graças a Deus. Então aqui direto da Bela Mesa, ela que sempre nos ajuda, nos auxilia com aquelas dúvidas e com aquelas dicas preciosíssimas que a gente usa tanto no nosso dia a dia, hoje nós vamos falar sobre receber. Receber, isso. Receber em casa, receber pra um jantar, receber um hóspede que vai ficar mais de um dia na sua casa, então fique com a gente que o quadro só está começando. Então vamos começar aquele bate-papo bem gostoso aqui com a Carol. Carol, e tem aquela dúvida, vou visitar alguém, eu devo ou não avisar? Nunca se visita ninguém sem antes avisar. Então se você está próxima na redondeza, dê uma ligadinha, vê se você não vai atrapalhar. Nunca se convide, você deve ser convidado. Agora, se você tem bastante amizade com a pessoa e está com saudade, está passando na rua de trás, dê uma ligadinha. Se a pessoa estiver livre, é óbvio que ela vai te receber, mas nunca se deve chegar e tocar a campainha e acabou. Direto. Porque tem o lance de querer fazer uma surpresa, né? Às vezes... Olha, eu prefiro garantir, é o tipo da surpresa que pode ser não muito bem vista. Então pelo sim, pelo não, faça outro tipo de surpresa. Não chegue sem avisar. Às vezes a pessoa está com algum outro compromisso, ou ela está desarrumada, no meio de uma faxina, então você vai ser inconveniente, né? Então o ideal é você sempre comunicar antes. Então, voltando àquela linha, eu fui convidada, mas posso levar alguém comigo? Jamais. Convidado não convida. Então, não. A regra é clara. A regra é extremamente clara. Dependendo do evento, ou da reunião, ou do jantar, automaticamente se estende o convite. Ou seja, Renata, você é minha convidada, traga alguém que você gostaria. Caso nada disso seja comentado, é um evento solo. Então é só você. Convidado não convida. Muito bem, gente. Olha que dica preciosa é essa, hein? E assim, eu gosto sempre, principalmente quando é a primeira vez que você está indo na casa de uma pessoa, de um amigo, levar um mimo, uma lembrança. Isso é bacana? É bacana. Se é uma visita costumeira, não há necessidade. Mas se você está indo visitar a primeira vez, sim. É sempre muito elegante, é sempre muito bem visto. Os presentes mais comuns são flores, vinhos e chocolates. Hum, que delícia, não. Hoje em dia tem muito open house, né? Ai, estou inaugurando a minha casa, venha conhecer. Então também é uma forma de você levar uma flor bonita para deixar o ambiente ainda mais lindo, né? Sem dúvida nenhuma. Aí você deve levar, sim, algo. Que bacana. Aí você se baseia, geralmente, na personalidade da pessoa. Porque você ainda não conhece a casa, você não sabe como é a decoração. Flores brancas sempre vão com tudo. Funcionam bem. É, não tem erro. Agora eu vou fugir um pouco, porque essa mesa que montaram hoje está demais. Vocês vão ver as imagens aí. Cada detalhe, cada toque especial, gente. Desde uma dobra de guardanapo, lembrando, né? Uma árvore de Natal. E a mistura também, essa composição que a Carol sempre nos alerta. Pode ter uma mistura desde, né, Carol? Que seja... Que todo mundo converse, né? Você pode misturar branco com azul, com dourado, não há problema. Desde que haja uma harmonia, né? Não há problema nenhum. Nós, geralmente, vamos para o branco, vermelho e dourado, por causa da roupa do Papai Noel. Mas o azul é uma cor de Natal. O verde é uma cor de Natal. O dourado, o bege, o creme, também são cores que entraram como tendências natalinas. O prata também, né? Dá para fazer uma... O prata dá, Renata. Mas o prata é mais reservado para o ano novo. Tá. Então, tem gente que prefere reservar o prata para o ano novo. Mas não é proibido. Você pode. Mas, geralmente, as pessoas associam mais o prata ao ano novo. Nossa, que bacana, hein? Férias chegando. Ou até mesmo, né, Carol? Esses feriados prolongados. Tem sempre aquela possibilidade e oportunidade de a gente estar recebendo um hóspede, um familiar, uma pessoa querida na nossa casa. E aí, Carol, como devemos nos portar? Bom, a primeira regra é não mexer nas coisas do dono da casa, do anfitrião. Segundo, nem pense em usar. Nada que é do anfitrião. Uma outra coisa que as pessoas perguntam muito, devo ajudar o anfitrião ou não? Então, você pode oferecer sua ajuda para tirar uma mesa, lavar uma louça. Não há problema nenhum, né? Até porque aumenta o fluxo da casa. Tá. Certo? Mas sempre você diz, posso tirar os pratos? Posso fazer tal coisa? Sempre com um pedido, né? Com um pedido. Se o anfitrião disser, não, não precisa, não insista. Porque, de repente, ele acha que você não vai fazer como ele gostaria ou algo assim. É. Mas eu penso assim também. E, de repente, acontece um evento, um jantar. E com os colaboradores da casa, eu posso oferecer uma gojeta no final do evento ou coisa do tipo? Quando você fica, desculpa, te cortei, gente. Hoje eu tô acelerada, mil perdões. Tá. Geralmente, esse tipo de evento, quando é um jantar, um almoço, um brunch, não. Quando você permanece na casa por dois, três dias ou uma temporada maior, sim. É sempre bacana, é elegante. Você tá reconhecendo alguém que teve mais serviço. Não é verdade? Verdade. Então, é muito bacana. Como você procede? Primeiro, fale com os donos da casa, pra que eles autorizem. Em segundo lugar, você coloca a quantia que você acha que você pode dispor dentro de um envelope. Faça um bilhete. Fulana, muito obrigada por ter ajudado a cuidar de mim. Ou então, só um muito obrigada. Assine com nome elegível e entregue para essa pessoa que, de certa forma, limimou. Um presente também. Se você souber muito bem a necessidade da pessoa, sim. Por exemplo, uma blusa pra ir num evento. Mas aí, é meio complicado, porque aí você compra 42, a pessoa é 44. Você compra vermelho, a pessoa detesta vermelho. Então, você tem que sondar a pessoa pra dar o presente certinho. É, eu falo no mimo, um acessório, né? Você tem que saber aonde você tá pisando. Então, o ideal mesmo é a gorjeta em espécie. Porque aí não tem erro. A pessoa, ela pode aí comprar o que ela precisa. Vai usufruir da forma que ela quer. Você tá dando a liberdade dela usufruir como ela gostaria. Acho mais seguro. Não é impossível, não é proibido você dar um regalo pra uma pessoa. Mas acho que é um caminho mais difícil. Então, mas eu, se eu sou a hóspede, e aí eu tenho que seguir a regra do anfitrião. Horários. E aí, como funciona tudo isso? O ideal é você abrir o jogo e dizer que horas vocês costumam acordar. E respeitar esse horário. Se os anfitriões estão trabalhando, respeite o horário. Porque essas pessoas, provavelmente, no dia seguinte vão trabalhar. Então, é um detalhe que a gente tem que observar. Se é final de semana, aí é diferente. Tente observar os hábitos. Por exemplo, eles resolvem jantar às 7 horas da noite. Ah, não tô com fome. Não, você vai estar com fome. Entende? A fome tem que aparecer, minha gente. Exatamente, com receitas de Renata. Então, esses detalhes são primordiais para ter um convívio. Se a pessoa não tem uma secretária, em alguns casos, até mesmo quando tem, faça a sua cama, deixe sua roupa dobrada, veja quais são os hábitos em relação à toalha. Nada de deixar jogado por aí. Então, você tem que ir observando com muita sutileza o ambiente. Não vai achando que é uma pousada em um hotel, que você chega, faz, acontece, tem um monte de camareiro lá para arrumar depois, né? Até porque, hoje em dia, os hábitos estão mudando, né? Verdade. Minha gente, o prazer em receber hoje tá demais. Então, já falamos sobre como se comportar como visita. Visita para um jantar, visita para um brunch. Essa técnica você pode usar em qualquer evento dentro desse contexto. E também sobre como ser um bom hóspede. E como eu sou uma ótima hóspede, eu adoro elogiar o anfitrião. Assim como eu quero agradecer você também por estar me recebendo mais uma vez aqui, nessa casa linda, nessa loja maravilhosa. E aí, os elogios sempre? Sempre. A gente sempre pode e deve elogiar. Você pode elogiar os anfitriões. E se for uma estadia, você pode mandar uma estadia de uma data muito especial. Você pode e deve mandar uma mensagem no dia seguinte, mais uma vez, agradecendo e elogiando. Faça para o seu anfitrião o que você gostaria de receber. Aí não tem erro. Aí, gente, só acerta. Só nota 10 de comportamento e de como se lidar com esse tipo de situação. Que hoje em dia é tão comum, né, Carol? A gente estar sendo convidado, de estar recebendo as pessoas. E que é tão gostoso, é tão prazeroso receber. Mas é muito também gostoso ser convidado, né? Sem dúvida nenhuma. E a gente só é convidado quando a gente sabe se portar. Não é verdade? Então vamos nos portar bem para sermos sempre convidados. E eu acho muito bacana elogiar quem abre a nossa casa, abre o espaço. Abre o seu coração para nos receber. Isso aí, né, gente? Então, vamos ficando por aqui. Mas você aí de casa, continue nos enviando as sugestões. Que a gente adora responder. A Carol fica toda louca, acelerada. Mas ela responde todo mundo pelo nosso WhatsApp. E que o próximo quadro também vai ser muito especial. Com uma pauta, ó, com a sua ajuda, vai ficar melhor ainda, né, Carol? Sempre. Sempre a gente conta com vocês e a ajuda de vocês é mais do que bem-vinda. E é isso aí. Então ficamos por aqui. Obrigada. Gratidão. Gratidão. Até breve. Beijo. Tchau. Cozinha com salto alto. Oferecimento Bela Mesa. Tchau. Tchau.